Beleza pura, eu ando aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo, irmãos, nesse caso não é um hino hoje, mas é o recado da irmã Tatiana Araújo, muito conhecida, intérprete de língua de sinais, as Libras, na congregação e acho que profissionalmente também, uma grande referência a CCB e uma grande referência na parte da Libras aí, tá bom, irmãos? Então segue o recado da irmã e não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza pura? Vai vendo! A Santíssima Paz de Deus a todos, eu gostaria de dedicar esse vídeo às nossas irmãs e irmãos porteiros da Congregação Cristã no Brasil. Esse ministério é maravilhoso, pois Jesus Cristo foi o primeiro porteiro, ele nos abriu a porta dos céus. De quando em quando o surdo vai congregar na sua comum e muitas das vezes não tem uma comunicação mínima, básica. Deseja fazer um pedido de oração e não consegue. Às vezes o irmão mostra essa papeleta que é muito menor e tem que ficar apontando o dedo. E o que sucede? Tem muito surdo que não é bilíngue, então não conhece essas palavras na língua portuguesa, porque são sinônimos. Um exemplo, enfermidade, geralmente o surdo só vai conhecer como doença. Então vamos aprender os sinais para que tenha uma recepção mais humanizada, digna, calorosa, assim como conosco, ouvintes. Vamos lá? O primeiro sinal que eu desejo ensinar a vocês é paz de Deus. Essa é a configuração de mão. Paz de Deus. Seja bem-vindo. Pedidos de oração. É o sinal de oração e a papeleta, que é os pedidos. Primeira, enfermidade. Tribulação. Causa. Viagem. Acidentados. Família. Testemunhados. Deus abençoe. É sempre uma honra ensiná-los. Percebe-se que todos nós precisamos aprender pelo menos um pouquinho. E para as irmãs porteiras. Se às vezes a surda chega... Onde é o banheiro, por favor? Geralmente ela fala assim, ó. Por favor. Banheiro. Essa configuração de mão. Onde? Aí você só direciona. Tá bom? Deus abençoe a todos. E um ótimo dia. Então tá lá, irmãos. Esse foi o recado da irmã Tatiane. Tá bom, irmãos? Um serviço sublime. Um serviço glorioso. Tá bom, irmãos? Uma inclusão aí na parte da Libra. Os irmãos que têm problemas auditivos. Tá bom, irmãos? Ela já é referência nessa parte. E a gente... Nós também, irmãos, devemos orar pelos irmãos intérpretes. Tá bom? O inimigo tem se levantado muito contra esses irmãos que fazem esse trabalho. Uma inclusão tão gloriosa, irmãos, que até anos atrás não tinha isso. Não tinha esse trabalho, não tinha esse serviço. E o Senhor chamava alguns servos de Deus aí que tinham esse problema auditivo. E ficavam, às vezes, não conseguiam entender o culto todo. E agora tem essa inclusão, esse trabalho glorioso. Temos certeza que o nosso inimigo não gosta desse daí, tá bom, irmãos? Então esses irmãos são muito combatidos porque fazem um trabalho de interpretação. O que é a interpretação, irmãos? Transmitir aquilo que tá sendo feito durante o culto. Para que os irmãos que têm deficiência, problema auditivo, também possam degustar daquele hino, daquele serviço de culto. Possam aí estar levando o seu louvor perante o Senhor também. Incluso nessa obra, para que ninguém fique de fora. Tá bom, irmãos? Então, ora a Deus por eles. Tá bom? Deus abençoe a irmã Tatiane. Tá bom? Perdoa aí. E embaixo também tá o link do canal da irmã Tatiane. Se você ainda não conhece a irmã, tá bom? Tá o link do canal da irmã. Tá a sua página no Facebook. Tá bom, irmãos? Então segue aí. E não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha. Eu peguei esse vídeo lá do canal da irmã Ivonete Alves também. Link é na descrição do canal da irmã Ivonete Alves. Inscrita no canal. Tá bom, irmãos? Deus abençoe as irmãs. Deus abençoe a todos. Até os próximos vídeos. Vai vendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.